Aconteceu, na tarde desta última quarta-feira, dia 10 de julho, a escolha do Rei e a Rainha da Melhor Idade da Festa do Divino 2024. O evento foi marcado pela presença de várias autoridades, entre prefeitos e secretários, além de um grande público que marcou presença neste evento. E você confere a matéria agora, aqui na Litorânea. Foi maravilhoso! Eu acho que posso dizer que foi um dos melhores, assim, sabe? Porque a gente teve 10 candidatas, uma mais bonita que a outra, muito elegantes, muito bem arrumadas, os homens também estavam muito bonitos, e a gente fica muito feliz de poder realizar uma festa, que eles fiquem felizes e contentes, e foi muito bacana, e deu tudo certo. E o que você achou do resultado do Rei e da Rainha do Divino 2024? O resultado foi uma coincidência, porque a gente faz uma somatória das notas dos jurados, e coincidentemente deu o casal, que é casado. Porque nós tínhamos 5 homens e 10 mulheres, então não dá pra fazer casal, né? Mas coincidentemente deu o casal como Rei e Rainha, e a gente ficou muito contente. E nós estamos aqui com o nosso prefeito, Roberto Justus, que vai falar um pouco sobre esse evento maravilhoso que aconteceu hoje, que foi a escolha do Rei e a Rainha da Festa do Divino 2024. Boa tarde, prefeito! Mais uma vez, né, o oitavo ano aqui de muita festa, é muito especial, a gente fica muito feliz com a participação aqui da melhor idade aqui na Festa do Divino, e é muito legal ver como essa mulherada e esses nossos candidatos aqui, eles capricham, né, se empenham pra participar desse concurso. E a nova Rainha da Festa do Divino 2024, a Marlene. Marlene, conta pra gente um pouquinho qual é a sensação de ser eleita a Rainha da Festa do Divino. Fala um pouquinho pro pessoal. Tô me sentindo muito poderosa, eu não esperava. E conta pra gente o look, a maquiagem, tudo feito com muito carinho. Presta noite, Marlene. Eu mesma. Olha que bacana. Você mesmo, a senhora mesmo que preparou tudo. Tudo, tudo. E tá aí, né, Rainha da Festa do Divino 2024. Muito bom. Felicíssima, felicíssima. E vamos falar também aqui com o João Carlos, que é seu esposo, seu marido. Meu esposo. Que bacana, que legal, hein. Conta um pouquinho pra gente, você já esperava por esse resultado? Conta um pouquinho da emoção. Como que é se sentir o rei da Festa do Divino? Pra mim, por surpresa, que eu entrei mais por causa dela. Ela que, eu acho que ela devia estar sozinha e ela tinha condição de ser a Rainha. Como é. Como foi, né. Que bacana. E eu entrei de gaiaco no navio e... E acabou dando certo, tá aí, que é o rei da Festa do Divino. É, é isso aí. E bora aproveitar, então, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parabéns ao casal, viu? Felicidades. E nós estamos aqui com a secretária de Bem-Estar Social, a Maricel. Conta pra gente um pouquinho sobre esse grande evento que aconteceu hoje, aqui na Festa do Divino. Concretizamos hoje mais um ano, mais um evento, o Rei e a Rainha da Festa do Divino 2024. Todos foram merecedores, mas aí o casal foi escolhido. E muito felizes, porque justamente representam o nosso centro de convivência aqui de Guaratuba. Uma alegria, uma simpatia espontânea. E muito feliz com mais um evento concretizado e todos os idosos aí unidos, aí, felizes. E agora vem o baile pra comemorar.